A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu quero, antes de iniciar, cumprimentar a todos os presentes. E cumprimentar aqui a mesa, na pessoa da nossa secretária de Estado de Meio Ambiente, secretária Marília Carvalho de Melo, que tem dado um apoio significativo a esta comissão, e, em especial, a causa animal, a fauna doméstica e a fauna silvestre, que é um desafio para o Estado, é o primeiro Estado onde o meio ambiente assume a política pública da fauna doméstica, assumindo uma grande responsabilidade no desafio de estabelecer políticas públicas eficientes, eficazes, em parceria com as entidades, com os órgãos, com as prefeituras, para amenizar a difícil situação com que os nossos animais domésticos se encontram no Estado, não diferente do Brasil. Então, secretária, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos a participação da Secretaria de Estado e a disposição da Secretaria de Estado de assumir esse grande desafio, que só teremos êxito se todos nós assumirmos a nossa função, dividirmos as nossas tarefas e, juntos, lutarmos para a alteração desse cenário. Eu quero fazer aqui também, registrar aqui a presença do nosso ilustre delegado, Bruno Tasca, delegado de meio ambiente, responsável pela Delegacia de Meio Ambiente do Estado, que tem feito um trabalho significativo, um trabalho que tem sido referência para outros estados e a delegacia atua muito, tem atuado muito em apoio de combate a todos os crimes ambientais e também a fauna, tanto doméstica quanto silvestre. Fica aqui o nosso registro, nossa consideração e a nossa homenagem ao seu trabalho, juntamente aqui com a doutora Alessandra, delegada doutora Alessandra, que aí tem sido também a nossa referência na causa animal, na defesa da causa animal. A nossa escrivã, doutora investigadora, que tem feito aí, hoje também é uma grande referência para nós na defesa da fauna. Fica aqui o nosso registro e você vai ter a oportunidade de dar sua contribuição, que vai ser muito rica para todos nós. Registrar aqui também nosso amigo Coronel Florenzano, representando aqui o Coronel Cássio, um grande apoiador na defesa da fauna do Estado, representando aqui a Polícia Militar de Meio Ambiente. registrar também a presença do nosso vereador Miltinho, CGE, aqui vereador da cidade de Belo Horizonte, representando aqui o Legislativo Municipal. E também registrar aqui a presença do Diogo Cabral, chefe do Departamento Federal de... Não, escuta. Estou colocando aqui. Diogo Soares de Mello Franco, Superintendente de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Essa audiência tem a finalidade de debater o cadastro estadual de entidades de proteção animal e de protetores, lançado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Como eu já mencionei aqui na apresentação, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, de forma pioneira, assumiu, através de uma emenda na reforma administrativa do Estado, colocada por nós e aceitada pelo governo, assumiu o grande desafio de trabalhar a fauna doméstica. E aí, assumindo a grande atribuição agora de cuidar de toda a fauna. Fauna doméstica, fauna silvestre, fauna exótica. E nós sabemos que é um grande desafio. É um grande desafio porque, historicamente, a falta de políticas públicas implementadas, a falta de implementação de políticas públicas, não só no Estado de Minas Gerais, em todo o Brasil, ocasionou esse descontrole que nós vivenciamos hoje no Estado de Minas Gerais, não diferente do Brasil. Eu falo que é um grande desafio porque, hoje, quem assume a fauna, principalmente a fauna doméstica, somos nós, protetores e entidades espalhadas pelo Estado. Totalmente sobrecarregados financeiramente, com o tempo, quase o tempo todo tomado, para cuidar dos animais e garantir o mínimo de bem-estar a esses animais no nosso Estado. Então, esta audiência, trazida aqui, nessa casa, com a presença da secretária, eu já agradeço a secretária mais uma vez, a secretária tem uma reunião hoje em Brasília, vai ter que se ausentar no início, já na primeira hora dessa audiência, mas não deixou de vir aqui para dar a sua contribuição e a mensagem tão importante para a sociedade mineira. Então, fica aqui antecipadamente, secretário, o nosso agradecimento, não só à Secretaria de Meio Ambiente, mas também ao governador Romeu Zema, de ter assumido essa política pública tão necessária. E aí as pessoas podem pensar o seguinte, para que o cadastro de protetores e de entidades no Estado de Minas Gerais? Para que esse cadastro é importante? Eu quero ressaltar aqui também, não posso deixar de mencionar, um projeto de lei de autoria do deputado Oswaldo Lopes, que trata também dessa, de tornar, legitimar em lei, tornar lei esse cadastro de protetores e ONGs. E por que é tão importante isso? Porque todas as políticas públicas implementadas até hoje, em relação à fauna doméstica, grande parte das políticas públicas, elas não tiveram um embasamento científico. São poucas as políticas públicas que foram efetivadas através de estudos, de análises, de dados, de entender todo esse contexto. Até porque quem assumiu até hoje a política pública fomos nós, protetores e entidades. Nada mais justo que o início disso tudo, desse trabalho, desse grande desafio, passa por entender o papel das entidades e dos protetores nessa, na causa animal, no Estado de Minas Gerais. Então, esse cadastro, e a Secretaria de Estado vai poder aqui esplanar um pouco dos avanços que já aconteceram nesse início, depois que a Secretaria assumiu a fauna doméstica, mas esse cadastro vai permitir não só nós termos o cadastro em si dos protetores e das entidades, mas vai possibilitar nós entendermos a vocação de cada entidade, a vocação de cada protetor, para que, dentro desse cenário, diante de todas essas informações, nós possamos implementar políticas públicas e apoiar através de políticas públicas eficientes e que tragam realmente resultado, colocando as entidades e os protetores como agentes facilitadores. Eu falava ontem em uma entrevista que, quando existe muita entidade, é sinal, na grande maioria da... ... ... ...